Só chora, mano. Só chora. Vale tudo, irmão. Vale tudo. É manter o Fireball, cara. Tem que manter a Fireball. Se eu manter a Fireball, é vitória. Eu tenho que manter a Fireball. Ah, vai se foder, cara. Que Frosty Elemental, mano. Sai daqui, cara. Sai daqui, velho. Ah, agora vem todas as Fireball do jogo, né, cara. Ah, cara. Eu vou chorar, mano. Eu vou chorar, velho. Eu vou chorar, cara. Eu vou chorar, mano, eu vou chorar, eu vou chorar, cara. Resolvido. Então, um, dois, B.C. Gabriel. Erro! Gostou da Fireball, Splendid? Tem mais uma aqui no inventário, mano. Na range. Ahm, bota esse bosta aqui logo. Arena, Arena Atio Sambulado. Ah, vai ser foder, cara. Sai de mim, irmão. Eu peguei três Fireball, cara. Oba! 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 Hehehe! Hehehe! Olha isso! Oba! Vai ser foder esse jogo, cara. Ai, cara. Pois é, Catsloco. Já me fodi, já, né, cara. Eu quero tirar um de vida dele, pelo menos. Eu vou matar o Ogro na próxima. E agora eu faço o que, mano? E agora eu faço o que, cara? Bom. Posso dar uma Fireball nesse bicho. Daí congelar ele. Não, não adianta. Como ela tá? E aí, Mana foi infinita, né, cara. Eu vou gravar. O que fazer? O que fazer? Obrigado. A natureza vai acertar contra você. Obrigado. Bem jogado. Pois é, Carol. Não é o jeito, cara. Limpar mesa com que otaku? Porra, otaku. Eu não tenho nada. Não tenho nada, cara. Não tenho nada. Esse deck de merda que eu fiz. Pois é, Carol. É boa, cara. Eu vou usar essa porra desse Spitful Smith e o Argus, cara. Eu acho que é boa. É, pode ser também, cara. Pode ser. Gostei da sua ideia, do seu pensamento de cerebral. Gostei da sua forma de pensar, cara. É, aí só chora, né, mano. Eu vou precisar pegar Fireball no próximo turno, cara. Ah, tá, é. Tá divertido pra caralho. Tá tudo. Tá, foi legal. Tch, tch, tch. Não, não. Eu não consigo pegar só o Yourself. Não consigo pegar só. Não consigo pegar só o seu cavalo. Ah, não consigo pegar só o seu cavalo. Eu vou pegar só os cavar, não consigo pegar só o seu cavalo. Meu Deus, você acha? Você acha? Ah, por que eu não usei essa merda antes, cara? É! É, é, é Fiz bosta Agora joga essa merda, vai Tudo faz, vai ser fodeu Tô desconfiando, cara Tô desconfiando que eu fiz bosta Porra legal, hein, cara Você, bem legal você, hein Filha da puta, chinês do caralho Virei o jogo, galera Eu vou virar o jogo, mano Ah, é tudo Fireball, mano Tudo uma questão de Fireball Eu vou nada, mano Eu vou virar essa partida Eu vou virar essa partida e, cara É hit no Youtube, mano Eu vou virar essa partida Eu, não estou virar Ai, cara Você vai virar essa partida Doze, cara Caralho, mano Cadê a minha Pyroblast agora, mano? Por favor, mano, venha a Pyroblast Ah, venha a Pyroblast Pyroblast, 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 Pyroblast Ah, caralho, filho da puta, porra Saiu, irmão Caralho Ah, eu fiz bosta Não, cara Eu não fiz isso, mano O que eu fiz? Vai ser foder, cara Eu não fiz isso, mano Não, eu não fiz isso, cara Ai, cara Ai, cara Eu não fiz isso, cara Eu não fiz isso, mano Eu não fiz isso, cara Ah, tá Ah, vem esse foder, cara Caralho, mano Puta que pariu Eu perdi o jogo ainda, cara Eu perdi a porra do jogo ainda, irmão Caralho, Rufus